Vem a batida! Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Um golaço, sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Fica a ter que ver aqui, que frieza pra ficar assim. Fica a ter que ver aqui.